Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário os projetos de lei que tratam do reajuste salarial e do auxílio à alimentação dos professores e técnicos da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. O reajuste no valor referencial de vencimento ficou estipulado em 15,17% e buscou repor as perdas inflacionárias sofridas pela comunidade acadêmica, que teve a última atualização salarial no ano de 2021. Os projetos agora seguem para a sanção do governador e transformação em lei. Estão fazendo justiça com o servidor da UDESC, que é um servidor dedicado, uma instituição interessante, que orgulha o catarinense. E a gente aprovou aqui com celeridade, agradecer ao conjunto de deputados, às comissões. Os servidores vêm há anos acumulando perdas salariais e o poder aquisitivo vai perdendo valor também de compra. Então, essa ação em conjunto aqui, nesse momento, mostra a responsabilidade do parlamento catarinense em recuperar essas perdas. Estamos muito felizes, envolve aí mais de 800 servidores técnicos e professores, mais 900. Então, isso é por todo o estado de Santa Catarina. Então, a UDESC, aí nós agradecemos muito à sociedade catarinense, aos deputados, em especial ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. O reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina também participou da reunião realizada pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Dilmar Barreta apresentou um balanço da gestão, iniciado em 2020 e que termina nesta semana. Ele destacou a ampliação no número de cursos de mestrado e doutorado e a criação de um novo campus em Caçador. Também reforçou que, nos últimos quatro anos, a UDESC apresentou melhoras nos indicadores do Ministério da Educação e da Capes. Subimos aí, em média, em torno de 20 posições, tanto em rankings, principalmente da América Latina e internacional. Então, a UDESC hoje está entre as quatro melhores universidades a nível de Brasil, em termos estaduais. Isso nos orgulha muito e subiu em termos de conceito também nos nossos cursos de pós-graduação. Parabéns à nossa UDESC, à nossa ESAG, que é a Escola Superior de Administração e Gerência. Então, é algo maravilhoso que nós precisamos aproveitar mais aqui em Santa Catarina, dar mais visibilidade, porque, com certeza, tem muito a crescer, inclusive preparada para esse novo tempo aí da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial. Então, vale a pena incentivar as pessoas para participarem, para estarem juntos com a nossa querida UDESC. Os deputados membros da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação aprovaram um projeto de lei que trata das condições para a realização de exames de análises clínicas em farmácias e drogarias. A proposta altera a legislação estadual sobre a prestação de serviços farmacêuticos, com o objetivo de tornar os exames mais acessíveis para a população. O projeto, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Pepe Colasso, do Partido Progressista, e teve como relator na comissão o deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo. O projeto traz, em resumo, a democratização dos exames clínicos simples que podem ser feitos agora também, com a aprovação do projeto e posterior extensão do governador, vão poder ser feitos em farmácias. Hoje eles estão limitados a hospitais e clínicas especializadas, mas há uma série de exames mais simples que podem ser feitos também, segundo esse projeto está sendo apresentado, em farmácias, democratizando o acesso à população a esse tipo de serviço. A Rota da Amizade foi tema de reunião realizada pela Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento. O roteiro turístico reúne atrações de oito municípios do Meio Oeste, entre eles Trezitilhas, Fraiburgo e Videira. Representantes e profissionais do turismo da região vieram ao Parlamento para mostrar o potencial do roteiro e pedir apoio para o incremento turístico do chamado Vale dos Imigrantes. A região reúne o plantio e colheita de frutas como maçã, uva e pêssego, produção de vinho e atrações típicas das colonizações italiana, alemã e austríaca. Os nossos atrativos vão das frutas aos vinhos, aos grandes passeios, ao turismo religioso, à gastronomia, ao passeio pelos ares, ao encanto, ao bem acolher, ao bem receber. Um momento de tranquilidade num mundo turbulento e digital. Um abraço de amizade. Esses são os grandes atrativos da Rota da Amizade. Esse desenvolvimento de rotas, de novos produtos, faz com que nós, do Estado, possamos ir para o mercado com mais produtos. Então, essa organização dos municípios em produzirem algo coletivo é muito favorável. Então, a Rota da Amizade está de parabéns, assim como demais rotas do Estado de Santa Catarina, que hoje se encontram prontas. E o papel e a responsabilidade do Estado é em fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas. A partir desse momento, dessa visita, eu procurei a Rota da Amizade, através do Iuri. E hoje é a realidade, trazer esse assunto para a Comissão de Assuntos Municipais. Porque é um problema dos municípios. Eles produzem, eles fazem acontecer, mas o Estado tem que alavancar e mostrar para o Brasil todo o que nós temos aqui em Santa Catarina. A reunião da Comissão de Relações Internacionais e do Mercosul pontou com a participação da secretária adjunta de Turismo de Santa Catarina. Catiane Seife foi convidada para falar sobre as pautas tratadas durante a recente missão do governo de Santa Catarina em Portugal. O objetivo foi a divulgação do Estado como referência no turismo em âmbito mundial e a criação de novas parcerias com foco no crescimento e no fortalecimento econômico de Santa Catarina. Nós já estamos em contato, na verdade, nas vias de fato, já para concluir um acordo entre a TAP e o governo de Santa Catarina junto com o aeroporto de Florianópolis para trazermos um voo direto que ligue Lisboa a Florianópolis. Então, nós temos interesse em fazer ações promocionais em Portugal, até porque a língua é a mesma, eles têm euros, então nós queremos trazer esse público para cá. E nada mais, e estar numa feira como essa nada mais é mostrar, não só ao português, mas ao público europeu, que nós temos um Estado seguro, um Estado completo, um Estado plural e pronto para recebê-los e que eles sempre vão ser bem-vindos aqui. Uma comitiva do município de São Bonifácio, localizado na Grande Florianópolis, visitou a Assembleia Legislativa para divulgar a 15ª edição da Festa Regional do Pão de Milho. O prefeito de São Bonifácio e a realeza da festa, de tradição alemã, falaram sobre as atrações do evento, que vai ser realizado nos dias 27 e 28 de abril. O objetivo dela é estar divulgando o município, beneficiando a comunidade também para que os nossos munícipes ganhem um dinheirinho durante o evento e mostrar o município ao Estado de Santa Catarina, que é um belo município e também a capital catarinense das cachoeiras. A grande festa, as pessoas vão conhecer a sua cultura, a história de São Bonifácio, mas principalmente a alimentação que é servida. E não podemos esquecer o pão de milho, que é uma delícia, a gente saboreia. E também o chope, lá temos diversos chopes, a gente vai lá para aproveitar e curtir esse momento junto com toda a cidade de São Bonifácio. Nossa principal atração vai ser Tia Garotos, e isso no sábado, às 11 horas. Mas teremos serviço de barco, zinho, outras bandas da região. E no domingo também teremos outras atrações e principalmente o desfile da colonização alemã. Eu gostaria de reforçar, dia 27 e 28 de abril, convido a todos da Grande Florianópolis, de Santa Catarina, que puderem estar lá em São Bonifácio. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto